Por que pararam de construir estátuas na Ilha de Páscoa? As estátuas Moai nos impressionam pela sua durabilidade e imponência. Por séculos, elas têm se mantido firmes e fortes, desafiando todas as adversidades. Em um determinado momento da história, os nativos da Ilha de Páscoa dedicaram um esforço enorme para esculpir essas grandiosas esculturas. E então, de repente, pararam de fazê-las. Mas por quê? Já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, porque hoje iremos juntos descobrir esse mistério. Olá, este é o Incrível ou Impossível? A Ilha de Rapanui, mais conhecida pelo nome de Ilha de Páscoa, é localizada no extremo da Polinésia, no Oceano Pacífico. Esse território chileno, lar da cultura única do povo Rapanui, é a mais remota ilha habitada no mundo. Há uma distância de 3.700 km da costa do Chile e a 1.900 km das Ilhas Picarn, que são seus vizinhos mais próximos. As estátuas da Ilha de Páscoa são chamadas de Moai, e elas são um dos maiores enigmas da história. Elas foram esculpidas por uma civilização antiga que habitou essa ilha remota no meio do Oceano Pacífico. A área da ilha é de apenas 163 km², e este pequeno pedaço de terra é a casa de 887 estátuas de pedras enormes. Algumas delas medem mais de 10 metros de altura e pesam até 82 toneladas. Imagine o trabalho que deu para fazer essas belezuras. Mas por que eles construíram essas estátuas? Bom, acredita-se que as estátuas representavam os ancestrais ou os líderes daquela sociedade. Eles a colocavam ao longo da costa, de frente para a terra e de costas para o mar, como se estivessem protegendo seu povo. As estátuas também tinham um significado religioso, pois eram uma forma de se comunicar com os espíritos. Algumas delas até usavam chapéus ou coroas feitas de pedra vermelha, que simbolizavam o poder e a autoridade. Já uma outra teoria diz que as estátuas foram construídas com um propósito muito mais prático, fertilizar o solo. Os pesquisadores da Universidade da Califórnia fizeram uma análise química das estátuas e do solo ao redor delas. Eles descobriram que as estátuas tinham uma alta concentração de alguns minerais muito importantes para a agricultura. Alguns dos mais abundantes foram cálcio e fósforo, que são essenciais para o crescimento das plantas. A ilha de Páscoa é uma ilha vulcânica, e o solo é muito pobre em nutrientes. Então, segundo essa pesquisa, as estátuas não eram apenas obras de arte ou objetos religiosos, mas também uma forma de melhorar o solo da ilha. Assim, eles podiam plantar ao redor das estátuas e ter boas colheitas. Enfim, o que você acha dessa teoria? Você acha que faz sentido? Bom, independente das motivações por trás da produção das estátuas, uma outra dúvida permanece. Como eles conseguiram fazer essas estátuas tão grandes e detalhadas? Bem, eles usaram diferentes tipos de rochas vulcânicas que existiam na ilha. A maioria das estátuas foi feita de cinza vulcânica comprimida. Eles usavam ferramentas simples, como picaretas de pedra, para dar forma às estátuas da pedreira. Mas o mais incrível é como eles transportaram as estátuas da pedreira até o seu destino final. Isso, inclusive, é algo que ainda gera muita controvérsia entre os especialistas. Alguns acreditam que eles usavam madeira para fazer trenós e arrastavam as estátuas com cordas. Outros afirmam que eles faziam as estátuas caminharem, com a ajuda de cordas amarradas nas cabeças e equipes de vários homens. E há ainda quem diga que eles usavam canoas para levar as estátuas pela água. Seja lá qual tenha sido o método usado, uma coisa é certa. Foi um trabalho árduo e demorado. Estima-se que uma equipe de seis pessoas levaria um ano inteiro para esculpir uma estátua. E mais um ano para transportá-la. E isso sem contar os possíveis acidentes ou obstáculos pelo caminho. A verdade é que muitas estátuas foram abandonadas na pedreira ou no meio do trajeto. Apenas um quarto de todas as estátuas foi colocada onde deveria estar. Metade delas ainda estava na pedreira, enquanto outras foram deixadas no chão durante o transporte. Mas por que eles pararam de fazer essas estátuas? O que aconteceu com aquela civilização? Algo misterioso aconteceu na ilha e fez com que todos perdessem o interesse pelas estátuas. Bom, existem várias teorias sobre isso também. A primeira teoria é que eles acabaram com os recursos naturais da ilha. Principalmente a madeira. Eles usavam a madeira para várias coisas. Como construir casas, barcos, ferramentas e fogueiras. Mas também para mover as estátuas pela ilha. Com o desmatamento, a ilha ficou sem florestas, sem animais e sem solo fértil. A madeira começou a se esgotar, as árvores na ilha demoravam muito para crescer. E os ratos ainda comiam a maioria das sementes. Resumindo, sem árvores, sem ferramentas, sem comida, sem estátuas. Outra teoria sobre a razão pela qual os habitantes da ilha podem ter parado de construir as estátuas é que estavam ocupados com outros projetos. Jardins de pedras especializados estavam se tornando mais comuns. E com a população em crescimento, eles eram ótimos para o solo. Mantendo-o aquecido e fertilizando-o ao mesmo tempo. Os habitantes da ilha dedicaram muito tempo e esforço à criação desses jardins de pedra. E simplesmente não havia tempo suficiente para se concentrar na construção e transporte das estátuas. A teoria seguinte sugere que as crenças da civilização Rapanui mudaram ao longo do tempo. Supostamente, as estátuas eram vistas como uma conexão com os ancestrais. Mas com o tempo, rituais que demonstravam força e resistência se tornaram muito mais comuns. Com esses novos rituais, os nativos começaram a esculpir imagens relacionadas a aves marinhas, que se tornaram o animal principal da ilha. As aves teriam substituído as estátuas como símbolos de conexão com os ancestrais. Eles passaram a acreditar que seus ancestrais os vigiavam por meio das aves, em vez das estátuas. Portanto, não havia mais motivo para construir os moais. Uma outra teoria é que eles simplesmente entraram em conflito uns com os outros. Com a escassez de recursos e o aumento da população, as tribos que antes cooperavam na construção das estátuas passaram a competir e a brigar. Eles derrubaram as estátuas dos seus rivais para mostrar o seu descontentamento e a sua superioridade. Eles também lutaram por território, comida e água. Derrubar a estátua de uma tribo adversária era considerado a maior humilhação possível. Mas uma pesquisa publicada no Journal of Archaeological Science desafia todas essas teorias anteriores. Segundo os autores desse estudo, a civilização da Ilha de Páscoa ainda estava ativa e próspera quando os europeus chegaram. Quando eles chegaram à ilha, trouxeram muitos problemas para os habitantes nativos, como por exemplo doenças desconhecidas que mataram muitas pessoas. Eles também cometeram assassinatos, roubos e sequestros. Levaram muitos nativos como escravos para outras ilhas e para o continente. Eles também causaram conflitos entre as tribos que se aliaram ou se rebelaram contra os invasores. Todos esses eventos tiveram efeitos devastadores para a sociedade da Ilha de Páscoa. Eles perderam a sua cultura, a sua língua e a sua identidade. E com isso, perderam o interesse pelas estátuas, que então foram derrubadas ou negligenciadas. Muitas delas caíram ou foram destruídas ao longo dos séculos. Bem, essas são algumas das teorias sobre o porquê de as estátuas da Ilha de Páscoa terem parado de ser construídas. Mas é claro que ainda há muito mais para se descobrir sobre essa civilização antiga e misteriosa. Talvez um dia possamos saber toda a verdade sobre essas estátuas incríveis. Mas por enquanto, podemos apenas admirar sua beleza e imaginar como elas foram feitas. Mas me diz aí, qual dessas teorias fez mais sentido para você? Ou ainda, você acredita que o motivo tenha sido outro? Conta pra gente aqui nos comentários abaixo. E se você ainda não assistiu, vou deixar aqui como sugestão um outro vídeo que fizemos sobre os mistérios da Ilha de Páscoa. Se você gostou desse assunto e quer aprender ainda mais sobre essa civilização incrível, não deixe de conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos incríveis como este. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho